A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Putre do Messis, que visa desarticular um grupo criminoso dedicado ao tráfico internacional de drogas com base no município de Seringueiras. Cerca de 26 policiais federais cumprem dois mandados de prisões temporárias e dez mandados de busca e apreensão expedido pela Primeira Vara Federal da Subsessão Judiciária de Jiparaná, nas cidades de Jiparaná, Seringueiras, Alvorada do Oeste e Jaru, com apoio da Polícia Militar do Estado de Rondônia. As investigações tiveram início em abril deste ano, quando a Polícia Militar de São Miguel do Guaporé apreendeu cerca de 440 quilos de cocaína dentro de um veículo que estava abandonado em uma estrada vicinal do município de Seringueiras. A partir daí, abriu-se um inquérito onde foi investigado e chegar à conclusão da autoria desse crime, mas também à existência de um grupo criminoso de tráfico de entorpecentes. Os investigados poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas máximas somadas chegam a 25 anos, com um aumento de até dois terços em razão da transnacionalidade dos delitos, sem prejuízo de outros por ventura identificados a partir do cumprimento das medidas cautelares. O nome da operação é um termo em latim que significa colheita podre e é uma alusão às alcunhas dos principais alvos e ao próprio item ilícito negociado por eles.